E aí rapaziada Como vocês estão rapaziada, só de boa, tranquilão, só na paz Vamos de mais um vídeo, legal de motovlog, tamo junto E aí rapaziada, chegou a moto capital, hein mano Eu ia lá hoje, mas eu acho que eu vou deixar pra ir amanhã, velho Acho que vai tá top, tiozão, se liga Só rapaziada louca de Brasília que sabe aí, ó Moto capital pressão, moleque Você que tá chegando agora rapaziada, seja muito bem-vindo Se inscreve no canal, deixa o seu like aí, ó Pra quem não me conhece, sou bigode motovlog Louco nessa Brasília, tiozão Já estrala o dedo no like, vamos embora Caburada tá um veneno, moleque Se liga na nave Tá envenenada a bicha Ó Canhão Aí sim, mano, a pressão de andar 150 envenenada Carburada ainda, se liga Ó o big mar, mano Vou dar uns nove reais Junte nela, velho Deixar ela Vou trocar mais algumas coisinhas Que tá precisando trocar nela aí Pra ficar mais top Cês vão ver, mano Vai mudar demais a nave, mano Vou trocar esse guidom aqui novamente Eu não sei se você lembra do outro que ela tinha Vou colocar de volta, velho Pra ficar mais esportiva Aí sim, nossa, não vai ficar a pressão Deixa eu ver E aí rapaziada que tá chegando agora Seja bem vindo hein Já se inscreve no canal aí Ativa a notificação Pra você não perder o próximo vídeo Beleza Que vamo que vamo moleque Sua rapaziada louca aí Não esquece de me seguir Nas redes sociais Que estão tudo aqui na descrição desse vídeo Beleza O grupo do WhatsApp também está aí Na descrição do vídeo Confera aí Que tamo junto Se inscreve no canal E aí rapaziada E a 150 envenenada Se liga Tá um veneno mano Caralho tiozão A 150 tá veneno Jogando pra trás moleque Se liga tiozão Então é isso aí rapaziada Vou ficando por aqui Se inscreve aí no canal Pra você fortalecer a família Beleza E tamo junto Valeu, valeu Fui Fui